A justiça é mais nações, a luz que briga, a escuridão, o rei da glória, o poderoso viver. Maravilhosa graça, meu amor que não para, como o meu lugar, Eu vou acreditando, meu ser de que salvo, de que dar amor. Eu vou acreditando, meu ser de que salvo, de que dar amor, Eu vou acreditando, meu ser de que salvo, eu vou acreditando, meu amor que não para, como o meu lugar,